Aí galera, vou mostrar pra vocês como que é incrível o trabalho das formigas aqui ó Aqui é um pé de limão, tá todo cheio de flores, aí as flores estão caindo no chão E aí o que as formigas fazem? Elas trabalham à noite ó Olha só pra isso Vou mostrar a trajetória delas aqui ó Até o caminhão de casa delas lá ó Vamos fazer uma viagem aqui junto com as formigas agora Lá vai elas Então elas trabalham à noite Aqui elas pegam e colocam lá no No ninho delas lá, no buraco delas lá E aí isso aqui fermenta E vira uma substância que elas comem Olha só Aqui tem algumas pra proteger ó Ó Lá vai elas Aí aqui é a casa ó Essa terra é a casa delas Agora imagina ó Olha o tanto de formiga gente Olha que incrível Olha que incrível Olha que incrível Valeu galera, vou ficando por aqui Com mais esse vídeo incrível Aqui do canal Tom E os animais selvagens Valeu